Sopra as velas como quem não quer ver apagar Eu sempre soube muito bem aonde isso vai dar Que ganho uma, perco duas Ela me estica e me puxa Ela vai me acordar na areia Esperar a ação me devorar Quanto mais me afundo Mais difícil de escapar Nadar até a superfície de alcançar Eu não suporto esses balões Eu não conheço a maioria das pessoas Que ganho uma, perco duas Ela me estica e me puxa Ela vai me acordar na areia Esperar a ação me devorar Quanto mais me afundo Mais difícil de escapar Nadar até a superfície de alcançar Ela vai me acordar na areia 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 Esperar a ação me devorar Ela vai me acordar na areia 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 Sous-titruisos